Fala aí pessoal tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para falar sobre o contact, um erro que tem acontecido aí em adicionar livraria que não aparece aqui na biblioteca do contact, dá adicionado com êxito mas não aparece por exemplo temos um vídeo aqui no canal que vou deixar aqui no card que eu ensino como você edita um certo arquivo chamado nicnt que esse arquivo aqui eu vou editar aqui com o notepad++ que eu vou deixar ele também na descrição do vídeo para você baixar é um programinha apropriado para você editar esses arquivos e aqui eu explico no vídeo como você pode mudar aqui a configuração desse arquivo trocando aqui essas numerações esse arquivo é responsável de adicionamento de livraria no contact que é o nicnt que esse arquivo que todo mundo usa para fazer adicionamento de biblioteca no contact só que você adiciona a livraria e ela não aparece aqui então é um outro erro que acontece e eu vou nesse vídeo te explicar como resolver eu vou aqui mostrar para vocês que eu tenho aqui quatro livrarias que são nossas criadas por nós aqui para o canal né está à disposição de vocês e quem queira adquirir e temos aqui a redcollet piano que essa livraria que eu adicionei agora recentemente ela não está aparecendo aqui no contact só as outras três que está aparecendo então falta uma quando eu vou aqui em aqui no manager libra e venho nesse botão add manager e vou lá onde está a livraria que eu quero adicionar vou fazer o caminho aqui para vocês verem nova livraria e essa aqui a redcolletio né que é a livraria que está aqui ó essa aqui eu vou mandar aqui o contact adicionar ela né clicando aqui em ok e agora no final aparece essa mensagem dizendo que foi adicionada com sucesso à livraria eu dou ok aqui aí eu fecho tudo fecho contact e abre ele novamente ela tem que aparecer aqui do lado e não está aparecendo aqui beleza então você vai seguir esse passo a passo que eu vou mostrar aqui vocês agora você vai em seu computador estou usando o windows 10 descolocar o ser e essa pasta que programa fale arquivo de programa você entra nela eu vou deixar o caminho salvo aqui na descrição do vídeo para você seguir direitinho e essa pasta como de fale você entra nela e na ativo instrumento essa pasta aqui você vai entrar nela também e aqui serviço center a serviço do contact então entra nela e aqui vai estar todas as livraria que tu tem no seu contact aí vai estar aqui esse é um arquivo xml né que faz esse adicionamento lá na da livraria para aparecer lá vamos aqui abrir o xml da livraria a rede colete com o editor clicando com o direito do mouse editar com notepad mais 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 eu deixei na descrição para você instalar esse programinha que ele é muito bom e vai abrir aqui tá e vou abrir também lá na livraria para fazer uma comparação que essa livraria que está dando erro o arquivo nicnt clicando com o direito aqui editar também com o editor e aqui está um do lado do outro aqui temos o xml que é o arquivo de registro né que faz o registro da livraria que está lá salvo dentro da pasta é chamada serviço center né que essa pasta aqui todas as livraria que você tem instalada cria um arquivo xml e fica aqui registrando ela tá e dentro de cada livraria tem esse arquivo chamado cnncnt que também faz com que você consiga é fazer aparecer o wallpap né e a livraria também lá dentro do contato se eu abrir o contato aqui agora você vai ver é só tenho três livraria aqui e não tá aparecendo a quarta livraria tá é aquele arquivo xml ele fica aqui ó em libra fazendo com que as livraria apareça aqui tá vendo que tá marcadinho aqui se eu desmarco aqui a livraria some dali ó ó tá vendo entendeu e ela não tá aqui ó a red collection não tá aparecendo aqui porque tá dando um erro eu coloquei lado a lado aqui os arquivos para fazer uma comparação de uma comparação por exemplo aqui na primeira linha de comando tá 1.0.9 e aqui também tá igual então não tá errado vindo aqui para baixo nessa outra linha aqui a versão a versão é um a versão também aqui é um tá correto mas embaixo aqui tem company que é a empresa mundo do vst criadora da livraria aqui também tá certinho aqui tem o nome da livraria red collection piano é entre o maior que e menor que né que é escrito e aqui também tá correto tudo tá correto se você comparar lá tá tudo certinho até esse último número aqui que é essa essa linha de comando que nós vamos editar ela tá aqui 098 e aqui também tá 098 aqui eu não preciso mexer em nada o único arquivo que eu preciso editar é esse aqui o xml então nessa linha de comando eu vou trocar esse número vai ficar diferente de lá eu vou apagar eu vou apagar aqui tá cuidado para não apagar o maior que e menor que senão vai dar erro dentro aqui da linha de comando eu vou colocar qualquer coisa qualquer letra junto com o número é três é três é três número ou três letras você pode colocar eu vou botar aqui um f um r tudo maiúsculo e o número e o número 3 pronto e vou salvar aqui clicando nesse botãozinho pronto salvei o xml lá na pasta lá tá eu posso fechar agora tudo aqui né posso fechar o editor e vou abrir o contact mais uma vez para ver se deu certo ok ok aqui deu certo apareceu aqui a livraria então se você tiver com esse erro aí acontecendo aí contigo aí tu faça essa correção apenas naquela linha de comando que tá lá tá bom e vai resolver esse problema é no próximo vídeo eu quero apresentar para vocês as nossas livraria que tá à disposição de vocês aí para adquirir eu vou deixar o link na descrição essas livraria serão apresentada no próximo vídeo é e será disponibilizada futuramente ao chegar aos 20k que tá aí combinado acho que tem uma outra também para 18k tá bom mas quem quiser adquirir antes do tempo o link vai ficar na descrição do vídeo aí para vocês comprar pelo valor lá no link tá se você gostou dessa dica deixa seu joinha se não é inscrito está pela primeira vez aqui no canal se inscreva no nosso canal ative o sininho qualquer dúvida deixe um comentário e compartilhe com todo mundo valeu pessoal um forte abraço até o próximo vídeo